Dos 15 anos vendendo meias no centro da capital, Dona Maria passou 13 num exercício nada cômodo. 13 foi desespero, a gente sempre correu da fiscalização, a gente sofreu muito. O tipo de mercadoria que ela comercializa está dentro das permitidas pela prefeitura, mas nem todos os vendedores que atuam hoje serão beneficiados com autorização. Os profissionais serão selecionados a critério da própria administração municipal, não havendo oportunidade para novos ambulantes. Os que estão pré-selecionados receberão uma identificação da prefeitura. Nós não iremos regulamentar e vamos inibir a ação dos ambulantes regulares. Os produtos que estão liberados, mas com limitações, são bijuterias, panos de pratos, relógios, despertadores, controle remoto e carregadores universais. Brinquedos, raquetes, matamoscas e conserto de relógios também. A exposição das mercadorias será restringida a tabuleiros sobre cavaletes com 50 centímetros quadrados. E o que mais preocupa é o número de licenças. No ano passado, a prefeitura liberou mais de 200 licenças para vendedores ambulantes em toda a região central de Florianópolis. Todas expiraram no início deste ano. O novo prefeito baixou um decreto e pretende limitar a 32 autorizações para a temporada de 2013. O objetivo é coibir o mercado informal, principalmente nos balneários de Florianópolis. A fiscalização será inicialmente na região central de Florianópolis por um grupo de 10 profissionais, com ações como essas, já registradas em vários pontos. A Guarda Municipal vai participar ativamente desse projeto, dessa força-tarefa, não só na questão da segurança prestada aos fiscais da SESP, mas também em relação à abordagem e apreensão dos produtos. A preocupação da prefeitura também diz respeito a estrangeiros que comercializam vários itens no centro. A Polícia Federal já foi acionada para verificar em que condições esses profissionais estão no país. Estrangeiros que vêm com o mesmo tipo de produto, com a mesma apresentação e que certamente também são usados por quadrilhas que estavam agindo livremente. Então a fiscalização vai ser permanente. Sobre os brasileiros informais, o prefeito quer que eles busquem novas oportunidades de mercado e até mesmo cursos de capacitação. E quem insistir em vender produtos de forma ilegal poderá receber uma multa, que varia de 1 a 10 salários mínimos, e as mercadorias serão apreendidas.